E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, a notícia agora é de Gerson Brenner, um grande ator da Rede Globo que teve o seu momento delicado revelado hoje. Vejam só, você se lembra do ator Gerson Brenner? Ele que foi considerado um dos galãs da televisão brasileira na década de 90? Bom, no entanto, o artista foi vítima de uma tragédia que mudou completamente sua vida. Em 1998, no dia 18 de agosto, Gerson Brenner foi vítima de uma tentativa de assalto. O ator levou um tiro na cabeça durante o assalto que aconteceu na rodovia Ayrton Senna em São Paulo. Ele estava indo para o Rio de Janeiro participar da última gravação da novela Corpo Dourado, trama que o artista era um dos destaques. A bala atingiu a nuca de Gerson Brenner, afetando áreas neurológicas que são responsáveis pela fala e locomoção. Desde essa época, o famoso necessita usar cadeira de rodas, além de apresentar dificuldades de fala. Na época, a ex-esposa Denise Tacto estava grávida da primeira filha do casal. A menina recebeu o nome de Vitória Brenner e hoje em dia dá uma verdadeira lição de amor, cuidado e perseverança ao buscar realizar um sonho que foi compartilhado por ela e pelo pai. Ela chegou a dividir com o público uma conquista para poder ajudar o ator. Vitória conseguiu comprar um veículo adaptado para o pai, que está há mais de 20 anos em uma cadeira de rodas. Para conseguir atingir o objetivo, a jovem fez uma campanha online para angariar fundos. A mensagem foi compartilhada na internet no mês de março e pedia a ajuda dos fãs e internautas para conseguir o automóvel que o ajudaria bastante. Ela mesmo explicou que, em virtude do sobrepeso, o ator já não estava cabendo nos veículos normais. A jovem fez questão de agradecer após conseguir o dinheiro para a compra do carro adaptado. Além do automóvel, também foi possível adquirir uma cadeira de rodas nova para Gerson Brenner. Ela mostrou o momento em que o pai recebe o carro e que foi comprado através de uma vaquinha online. Olha aí, galerinha. O que você acha sobre a atitude dessa filha? Deixe o seu comentário. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Eu sou Washington Lisboa. Um grande abraço e tchau, tchau.